As comemorações dos 229 anos do Instituto Militar de Engenharia e do Dia do Quem, Quadro de Engenheiros Militares, se fundiram em diferentes eventos e iniciativas. Uma delas foi a participação dos engenheiros militares na campanha Ajudar está em nossas mãos, do Exército Brasileiro. Várias organizações militares ligadas ao DCT, Departamento de Ciência e Tecnologia, participaram da iniciativa. A quantidade de alimentos arrecadados ultrapassou uma tonelada e ainda houve doação de roupas. O IME fez a entrega das doações a projetos sociais, que vão poder ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. E ainda dentro das comemorações do Dia do Quem, o IME sediou o Premia 2020, a segunda edição do Prêmio de Inovação da Agitec, Agência de Gestão e Inovação Tecnológica. O evento contou com a presença do Comandante de Defesa Cibernética, General Weber, representando o chefe do DCT, o General Robson, chefe do EPDI, Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do DCT, General Volski, chefe do Centro de Desenvolvimento de Sistemas, dentre outras autoridades. O objetivo do Premia é promover a cultura de inovação em prol do Exército Brasileiro, especialmente nas organizações militares ligadas ao Departamento de Ciência e Tecnologia. E os integrantes do IME fizeram bonito no evento. A menção honrosa científica e a menção honrosa tecnológica foram para o professor Sérgio Neves Monteiro. Isso porque a gente conseguiu manter uma equipe unida, disposta a produzir, entendendo que essa produtividade pode agora representar um aumento na nossa posição na CAPES, que nós estamos com 6 da CAPES para ir para 7, que é o nível máximo. Na categoria Inovação de Produto, o IME ficou com o segundo lugar, com o projeto Compósito à Base de Nióbio Metálico e Processos de Produção de Compósito à Base de Nióbio. Satisfação multiplicada, porque a equipe, composta por uma colega de trabalho, a professora Anderson, viabilizou os experimentos através de um projeto internacional, e o restante da equipe é composto por meus ex-alunos, que atualmente têm uma empresa em Campinas. Então foi um trabalho multicêntrico que resultou nesse reconhecimento. Já na categoria individual, o primeiro lugar ficou com o major Rômulo Girardi Moreira. Ele apresentou o INXR Lab. Como fruto do meu mestrado, a gente decidiu criar um framework, que é algo para facilitar o desenvolvimento de novos simuladores, e para validar esse framework, que a gente fez um simulador para o observador de artilharia, integrado com o sistema de comando e controle que está sendo adotado pela artilharia. O primeiro lugar foi o projeto de implementação do novo curso de pós-graduação de Engenharia Mecânica do IME. Esse projeto surgiu de uma necessidade da gente, aqui na sessão de Engenharia Mecânica do IME, de retornar com o curso de pós-graduação nível mestrado em Engenharia Mecânica, para atender as demandas do Exército Brasileiro. A ideia do prêmio surgiu por iniciativa do general Galdino, comandante do IME, quando ele ainda era chefe da Agitec. A emoção é muito grande. O ano passado, quando estávamos planejando, nós planejamos em fazê-lo aqui, porque aqui é a casa do engenheiro militar. Eu não imaginava de forma alguma que estaria aqui na condição de comandante. Eu estaria aqui para participar do prêmio, provavelmente, mas não na condição de comandante. Então, alegria, digamos assim, dupla, de ver um prêmio que surgiu pequeno, está aumentando, galgou agora o segundo estágio de evolução, e está aqui exatamente no local que sediou essa segunda edição do prêmio. E o aniversário de 229 anos do IME foi comemorado com a participação de antigos comandantes do Instituto. Alguns foram recebidos pelo comandante do IME e outros participaram em videoconferência, para evitar aglomeração e preservar a saúde de todos. E no auditório, seguindo as comemorações, o primeiro-tenente, Gabriel Gonçalves Ribeiro, aluno do curso de Engenharia Mecânica e de Armamento, leu um texto de sua autoria, alusivo à data comemorativa. É importante destacar que, ao longo de mais de dois séculos, a força terrestre formou engenheiros que muito contribuíram para a difusão da cultura científica, de forma que o país tivesse uma base industrial que pudesse promover o desenvolvimento, o bem-estar e a segurança para as futuras gerações. Para formar engenheiros altamente qualificados em seus cursos, o IME emprega metodologias de ensino modernas, utilizadas nas universidades mais conceituadas do mundo. Essas metodologias incorporam conceitos como o uso de métodos ativos de ensino, que incentiva a competição de alunos, bem como visitas a organizações civis e militares em todo o país. Essas visitas, por exemplo, têm como objetivo a integração entre os discentes e os militares que utilizam nos equipamentos projetados pelos engenheiros lutados em direitos militares, permitindo a estes a compreensão da real necessidade das drogas. Dessa forma, os engenheiros do IME tornam-se ápicos a utilizar seus conhecimentos de forma mais eficiente para que o comandante atuído em segurança e eficácia em suas missões. Em seguida, a aluna Tainá dos Santos Maia, do curso de Engenharia de Fortificação e Construção, falou sobre o Dia do Quem e a importância do IME para o quadro de engenheiros militares. Desde o Brasil colônia, a engenharia militar vai contribuir em que desfala uma significativa na defesa, na segurança e no desenvolvimento nacional, enfrentando e superando os desafios de cada momento histórico de nosso país. Seu legado compreende desde contribuições à demarcação, consolidação e integração do território nacional, até realizações em proveito da defesa e do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Essa trajetória emblemática da luta incessante e silente dos integrantes do Pátrio de Engenheiros Militares é inspirada no exemplo de dedicação, desprendimento e amor ao solo pátrio revelado pelo seu patrônio, o Coronel Ricardo Franco de Almeida Sera, cuja carreira militar deve ser sempre rememorada e reverenciada. A tarde foi a vez do presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, que foi aluno do IME, proferir uma palestra com o tema Brasil, uma visão de futuro, onde estamos e para onde queremos chegar. Quando você vê a valorização das empresas na Bolsa de Valores, nos últimos 40 anos, isso acontece ano após ano, é uma migração muito clara, muito objetiva. A proporção dos valores das empresas estão saindo de bens tangíveis, tangíveis é mesa, cadeira, poços de petróleo, estrada, ferrovia, rodovia, e ela migra dos ativos intangíveis. O que são os ativos intangíveis? Credibilidade, capacidade de inovar conhecimento científico, rede, rede de contatos, capacidade de formar gente. Então, esses ativos intangíveis, cada vez mais, eles passam a ser valorizados. Isso é na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bolsa de Nova Iorque, na Bolsa do Mundo, em que o que domina a valorização, o que domina a expectativa de valor das empresas, são os ativos intangíveis. Gustavo Montesano falou sobre o ensino do IME e o quanto o Instituto contribuiu para a sua formação e a de tantos outros engenheiros ao longo de sua história. Tive a alegria e o privilégio de passar nessa casa aqui. Entrei aqui em 97, vestibular. Me formei na BEC-AL, em 2003, durante o meu estagio aqui no IME. Acabei fazendo um ano de intercâmbio na CAPES, lá na França, com o Bordô. Ficou momentos dolorosos, sofridos, mas inesquecíveis. Ficaram na minha vida, no meu peito, no meu coração, na minha alma, na minha cadeira de executivo hoje do governo federal, em cada instante. A educação que a gente consegue ter aqui no IME, ela é uma educação muito completa, é uma educação muito moderna. E por mais curioso que vocês possam se perguntar, caramba, mas é uma educação moderna? É sim, é uma educação muito moderna. Porque ela nos educa, não só como técnicos, não só como engenheiros, mas ela nos educa como líderes, ela treina o militar a fazer a liderança. Ela nos educa em termos físicos, nosso físico, nossa alma, nossa mente. É um trepé que caminha junto, então toda a atividade física que a gente carrega aqui, aprende a levar conjuntamente com a academia, é algo que a gente carrega para a nossa vida toda. Esse equilíbrio espiritual, físico e mente, é o que leva a gente a comandar uma instituição, comandar um quartel, comandar um banco, ou comandar até um país. Então para mim é um enorme orgulho, uma satisfação, poder voltar aqui a essa casa, no seu aniversário, para cumprimentar e parabenizar esse instituto que tanto nos honra aqui, não só como militares, civis, brasileiros, patrióticos, mas nos honra aqui dentro do Brasil, uma academia, uma instituição, do nível mundial como o Instituto Militar de Engenharia. E depois do fim da palestra, todos do Instituto Militar de Engenharia voltaram para a sua missão, a de formar, ou se formar, engenheiros militares para o Exército e para o Brasil. Instituto Militar de Engenharia, Este Andrade Cultural de Nossa Pátria, Tua missão é servir este ilustre país, primando sempre Tua raiz.